Olá, estimados participantes do nosso programa Castelo Forte, você que nos assiste, muito obrigado pela sua participação, hoje nós temos mais uma pessoa especial convidada para o nosso programa e antes de nós apresentarmos a nossa convidada, gostaria de lembrar de uma palavra de Jesus Cristo que disse que o reino de Deus está dentro de vocês, o reino de Deus, a vontade de Deus está entre nós, que bom que é assim. Nós hoje temos conosco uma pessoa especial que é a delegada Márcia Scherer, que é a delegada titular do Departamento de Atendimento à Mulher aqui em Lajeado, uma pessoa que tem se doado, assim como seus colegas, a sociedade nossa aqui, bastante preocupada, envolvida nas causas que afetam as nossas famílias, a todos nós. Delegada Márcia, muito obrigado pela sua participação conosco, seja bem-vindo ao nosso programa Castelo Forte. Alegria estar contigo, pastor Eric, eu tenho um carinho todo especial, sou membro desta igreja e a gente tem muitas afinidades na visão de mundo e que bom a gente poder estar compartilhando com o público da região, enfim, quem assiste a TV. Para que possamos assim também usufruir do seu conhecimento, das suas experiências. Delegada Márcia, se fala muito, está sempre em nossa boca, em nossas mentes a questão da convivência das pessoas, especialmente, a gente acaba chegando no tema da violência, que é um tema que está presente muitas vezes nos lares, na rua e que a gente vê no jornal, na televisão, no rádio. O que você pode compartilhar conosco? A violência hoje é algo fora do controle, sempre existiu, a violência, como nós podemos lidar com essas informações todas que a gente tem diariamente? Eu quero separar dois tipos de violência. A violência doméstica, intrafamiliar, que acontece no âmbito da família, a que é velada para a sociedade, é escondida entre quatro paredes de uma casa, e a violência urbana, essa que nós vemos crescendo dia a dia. Especialmente com relação à violência doméstica, eu entendo que a humanidade vai evoluir nesse sentido, isto vai melhorar. Por quê? Porque a igualdade entre os gêneros, homem e mulher, é uma ideia muito nova para a nossa sociedade. Veja que no Brasil, a igualdade formal, que não é a igualdade material, não é aquela que se efetiva, mas pelo menos perante a lei, esta igualdade foi materializada, tornada o texto constitucional apenas em 1988. Veja que na caminhada da sociedade humana, isto foi há um minuto atrás, porque temos o que? Pelo menos 10 mil anos, 12 mil anos de civilização, da maneira como nós a conhecemos hoje. E toda esta civilização foi estabelecida a partir de um modelo patriarcal, centrado na figura do homem, porque era o homem que buscava a sobrevivência, declarava a guerra, enfim. Toda atividade pública era feita pelo homem, exercia o poder e a mulher tinha os seus afazeres vinculados ao âmbito familiar, à criação dos filhos e ao sustento, ao provento de uma ou de outra forma desta família. E aí muitos se perguntam quem carregou a humanidade até aqui, foram os homens ou foram as mulheres, né? E tem pensadores muito interessantes que dizem, ah, as mulheres abriram mão dos seus espaços públicos, porque para elas sempre foi mais importante cuidar da sua família e que os seus filhos sobrevivessem e fossem adiante, né? Há uma garantia de sobrevivência da espécie e ser antropológico, né? Mas depois, com a Segunda Guerra Mundial, enfim, Europa, com aquele mundo de homens morrendo e o capitalismo se desenvolvendo, não havia mais trabalhadores para as fábricas. Com isso, as mulheres tiveram que começar a produzir e trabalhar o setor financeiro das suas famílias. E aí, eu vou te dizer, Eric, assim, com muita clareza eu vejo isso, as mulheres estão sendo mais valorizadas também porque passaram a ter poder de consumo, né? Então, o comércio olha para as mulheres porque elas têm carteiras, têm salários e por isso têm capacidade de comprar. E aí, isso é uma caminhada que vai uma coisa caminhando, enfim, ao lado da outra. Nesse sentido, a mulher também quer começar a decidir mais. Mas isso são coisas muito, muito incipientes porque a mulher, sim, está buscando sua qualificação profissional para ter seu sustento melhorado, mas o espaço público da política, dessas atividades em que ela tem que se expor muito, ela ainda não busca. Então, esta ambição de alavancar financeiramente sua carreira e coisa e tal, ela é muito masculina ainda. Isso não é uma coisa que a mulher se apropriou, assim, de uma maneira muito presente ainda. Pode acontecer no futuro, né? Mas ela pensa, sim, sustentar, ter uma carreira, mas ainda muito para o sustento dos seus filhos e dela própria. Aí, o capitalismo aproveita esta visão da mulher que, de uma maneira ou de outra, é boa. Penso que sim, porque no momento que diz que a mulher é importante, ela diz isso para a sociedade toda, mesmo que seja pelo enfoque do consumo, né? Mas, e assim, caminha a humanidade, né? Mas a nossa civilização ocidental, que prima por uma sociedade de iguais e democrática, tem caminhado a sua história, sim. Nós não vemos isso no mundo muçulmano, né? Que mantém a sua tradição das mulheres exclusivamente dedicadas à família, né? Com uma ou outra rara exceção. E por isso também, entre outros fatores, essas guerras culturais que vemos no mundo, onde a figura oriental, a cultura oriental até entra em guerra com a nossa cultura ocidental. E nós aqui, sim, nós da cultura ocidental, cristã, judaica, capitalista, temos esses valores agora estabelecidos pela frente, que a sociedade será o tanto mais civilizada quanto houver igualdade entre os gêneros, o quanto mais pessoas puderem usufruir do capitalismo, né? Com empregos adequados, com uma sobrevivência digna. E, claro, paralelo à educação adequada, enfim. O nosso protótipo de desenvolvimento humano é este, né? Tu falasse sobre a violência velada, ou aquela que não se percebe. Hoje se tem, talvez, mais acesso a notícias. Isso. Mas a violência, ela somente é mais vista, percebida, ou ela tem aumentado? Dissesses que... Eu preciso concluir essa minha linha de raciocínio. Então, voltando a esse desenvolvimento, essa evolução, eu penso que é uma evolução. Pode muitos pensar que é uma involução as mulheres saírem de dentro das suas casas. Eu penso que é uma evolução. E no momento que a mulher tem essa visibilidade, e é reconhecida a desigualdade, a vulnerabilidade da mulher dentro desse contexto, ela estabelece leis especiais para ela, como é a Lei Maria da Penha, para fortalecer essas mulheres. A democracia está em nossos governos, mas ela não está ainda dentro das famílias. Então, ainda nós temos, e vamos ter por muitas gerações, porque eu disse que a igualdade entre homens e mulheres foi estabelecida há um segundo atras, em contexto de caminhada da humanidade, né? Ela não existe ainda dentro do contexto familiar. Então, nós ainda agimos muito por instinto. Um homem que se impõe por violência, e uma mulher que também, antropologicamente, não aprendeu a compreender como o homem pensa, porque ninguém nos ensina isso, né? Ninguém nos ensina. Você tem que entender como o homem pensa, e o homem tem que entender como uma mulher pensa. Ninguém nos ensina. Isso seria muito importante na diminuição da violência. As pessoas procurarem entender como as outras pensam. Exatamente. Então, isso é um desafio para a igreja também. Eu tenho feito trabalhos em Teutonha, nesse sentido, do homem entender... Nós somos diferentes, pastor, né? O homem é movido aos hormônios masculinos, temos toda... E que bom que somos diferentes, senão a gente não estaria junto, né? Tu não vai casar com uma mulher, tu vai casar com um homem, para te reproduzir, ter tua continuidade como espécie, que é o nosso primeiro instinto de sobrevivência, e de continuidade, mas ele funciona totalmente diferente que uma mulher. E nós não fomos ensinados à democracia da mútua compreensão. Então, há homens ainda, ou mulheres mesmas, não tiro toda a responsabilidade da mulher, claro, que o homem põe sua vontade dentro da família, a mulher tem que ficar quieta, ou senão há violência. Esse é um padrão de família. Mas também há aquela mulher que reclama, que se queixa, enfim, e aí o homem não é do diálogo, os homens não falam, os homens não conversam, a mulher fala muito, isso também é antropológico, e aí ele volta à rua, e aí o álcool aparece como um desinibidor, e ele volta, e o álcool desinibe a sua violência, e faz essa mulher se calar, mediante violência física. Então, esse é o quadro dos nossos prisões em flagrante, a maioria delas, né? Daria para entender que uma certa frustração, ou a não capacidade de entender o outro, ou de lidar com o outro, leva muitas vezes à busca de um elemento como o álcool, para desinibir, para... Exatamente, porque esse homem que agride, por isso que nós temos esse olhar diferenciado, esse homem que agride não é feliz também, né? Ele não está realizado com aquela situação, né? É por isso que nós tratamos a violência doméstica como cultural. É diferente um abuso sexual, que aí não tem perdão, daí é prisão, e tem que ficar lá. Agora, uma família ainda vale a conversa, a troca de ideia, e aí nós precisamos ainda de uma composição de rede para fazer essa interação. Mas o pastor também me pedia com relação à violência pública, né? A que a gente vê na rua, enfim. Isto, para mim, é consequência da urbanização da população, né? e um adolescente que está ali na beira da sociedade e que, infelizmente, vê na possibilidade de praticar o crime uma renda maior do que se tivesse que estudar, galgar toda uma carreira, né? E a oportunidade, quando nós vivíamos nas nossas comunidades, no interior, a própria comunidade fazia um controle de criminalidade, porque logo aquele um que não tinha comportamento padrão conforme a ética daquela comunidade era excluído, ele saía, e como na cidade não existe o apego de comunidade, não existe esse sentimento, ele vai para dentro da zona urbana, claro, vai procurar seu sustento ou as outras oportunidades. E aí, vai por aí, caminha, então, essa possibilidade. Infelizmente, a droga tem sido um estado muito presente, né? Quais fatores que levam a droga nós temos estudado uma vida inteira, mas eu estou por te dizer que os crimes de arrombamento de casas na cidade de Lajeado, a sua absoluta maioria é de jovens, adolescentes, mulheres também, homens que sustentam o seu vício? Quer dizer, é importante tentar compreender um pouco do que está por detrás dessa situação. Em relação a essa pessoa no meio urbano, que falasse, onde nós não temos mais tanto esse controle, esse acompanhamento social das famílias, das pessoas, o que nós poderíamos fazer? Existe alguma sugestão? Como é que nós podemos ajudar como sociedade a termos um controle, um acompanhamento para que essa pessoa não opte por esse caminho, vamos dizer assim? Fazer inclusão. O que é inclusão? Incluir ela no conjunto, no grupo. Eu não digo uma inclusão social financeira, mas eu acho que a igreja faz um trabalho muito bonito quando ela sabe que um membro de tal comunidade veio para esta área geográfica. Eu acho que a iniciativa desta comunidade, da diretoria do pastor, de buscar aquele membro é uma inclusão. E a mesma coisa assim, periferia, grupos, ONGs de voluntariado, dizer para aquele indivíduo, você é importante, você faz parte desse coletivo, você não é um ser a par, porque os coletivos criminosos se formam, eles incluem, eles puxam, eles atraem de uma maneira ou de outra. E aí, quando eu me reporto a grandes cidades com descontrole total da população, tipo Rio de Janeiro, vamoslden ele e depois de um eu ganhou emo tarjeto 7, eu voumillimeterar Obrigado.